Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos conhecer os Lagos Fantasmas e as Cavernas de Titã. Isso mesmo, um trabalho muito legal com os dados da Cassini, dados esses continuam sendo analisados, e os pesquisadores publicaram essa semana dois trabalhos na revista Nature Astronomy, trabalhos aí espetaculares sobre Lagos Fantasmas e sobre Cavernas Subterrâneas em Titã. Vamos entender tudo isso? Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, vamos passar aqui 10, 15 minutinhos. Ontem foi bastante, né? Mas hoje vai ser menos, tá? 10, 15 minutinhos aqui, conversando sobre uma grande descoberta da astronomia, e hoje nós vamos falar sobre Titã. Titã pode ser considerado, junto ali com o Encélado e Europa, talvez, Tritão também, né? São aí, estão entre os satélites naturais mais interessantes, mais intrigantes que a gente tem no nosso Sistema Solar. Titã tem uma atmosfera espessa, Titã possui líquido na sua superfície, Titã possui um ciclo desse líquido, igual a Terra possui o ciclo de água, Titã tem algo muito parecido, Titã possui mares, lagos, oceanos. A única diferença de Titã com a Terra é que na Terra esse líquido é a água e em Titã é metano, tá? É metano. A sonda Cassini estudou Titã ali de perto, passou por Titã cerca de 100 vezes durante toda a sua missão, além de ter jogado ali o módulozinho Huygens. Lá no começo da missão da Cassini, ela lançou o Huygens, que desceu ali em Titã, fez medidas do vento, tirou fotos e tudo mais. Titã é um satélite natural de Saturno que parece muito com a Terra. Tanto que a pesquisadora brasileira Rosalie Lopes, não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem uma pesquisadora muito importante, ela trabalhou com a Cassini, né, direto, trabalha no JPL, ela chama-se Rosalie Lopes. Ela diz, né, que muitos pesquisadores falam que Titã é a Terra do Sistema Solar Externo, só para vocês terem uma ideia. E como eu falo para vocês sempre, né, os dados que a Cassini adquiriu durante todo o tempo que ela ficou ali no sistema de Saturno estudando, esses dados aí vão continuar sendo analisados por muito tempo, né, tem muito dado ali, tem muita informação ali que precisa ser analisado, e esses dados continuam revelando grandes e gratas surpresas para todos nós. E foi isso que aconteceu agora, essa semana foi publicado na revista Nature Astronomy, como eu falo para vocês, é o braço ali de astronomia da Nature, a Nature tem várias, né, ramificações, tem várias outras revistas, a Nature Astronomy é uma revista sensacional, só sobre astronomia, e foram publicados dois trabalhos com dois grupos de pesquisadores diferentes sobre Titã. E é sobre isso que eu vou conversar aqui com vocês. Titã, como eu falei, ele tem corpos de líquidos, né, que seriam aqui na Terra corpos de água, no caso de Titã, são corpos de metano líquido. Esses corpos, eles variam de tamanho, então nós temos os mares, nós temos até, o pessoal chama de oceanos, e nós temos uma região de Titã, onde tem pequenos desses corpos que os pesquisadores deram o nome, né, de lagos, então são lagos de metano. O que que um grupo de pesquisadores que publicou um desses artigos descobriu? Descobriu algo sensacional. A sonda Cassini passava ali por cima de Titã, fotografava aqueles lagos ali, e os pesquisadores iam lá e falavam, opa, o lago aqui tá cheio de metano. Depois, quando ela passou de novo, esses lagos não existiam mais. Ou seja, os lagos tinham secado. Os pesquisadores estão chamando esses lagos de lagos fantasmas de Titã, porque eles desapareciam, entendeu? Eles desapareciam. E esse desaparecimento desses lagos aí, para esses pesquisadores, é um forte indício de que existam em Titã mudanças sazonais. Ou seja, dependendo do, vamos dizer assim, da estação do ano que é em determinado hemisfério, acontece tudo isso. Para os pesquisadores, esse metano, ele acabou se infiltrando no subsolo de Titã e ficou ali. Ou não ficou ali. Aí nós vamos já já ver algo bem interessante que meio que complementa esse trabalho. Na verdade, esses pesquisadores, eles trabalharam com três lagos, tá? Então, são três lagos desses pequenos corpos de metano que acabaram desaparecendo entre uma passagem e outra. Existia ali uma grande dúvida, porque quando a Cassini passou, ela fez imagens ali com instrumentos diferentes. e com o ângulo do sol estava diferente. É muita coisa diferente que os pesquisadores tiveram que trabalhar muito esse dado para poder concluir isso que eles concluíram. Porque não é fácil você fazer tudo isso. Mas, muito bem. Então, um trabalho é esse. Descobriram os lagos fantasmas, os lagos que desapareceram entre uma passagem e outra da Cassini. Os lagos não estavam mais lá. O outro trabalho, com outro grupo de pesquisadores, mostrou algo mais interessante ainda. Olha só. Esse outro grupo de pesquisadores, ele usou a altimetria, tá? Uma técnica de medir a altitude, né? Que foi usada nos grandes corpos ali de líquido, de titã, nos mares, nos oceanos e tudo mais. Mas, dessa vez, eles usaram para medir a profundidade dos lagos, dos pequenos corpos de líquidos. E eles descobriram que esses corpos, eles têm uma profundidade até de 100 metros. Tem até 100 metros de profundidade. E eles chegaram à conclusão também de que o líquido que preenche esses pequenos lagos é o mesmo líquido que preenche os mares e os oceanos. Ou seja, você tem mares de metano, você tem pequenos lagos também de metano. Como que isso é possível? Bem, isso aí, você pode ter a chuva, o que comprova que realmente titã tem um ciclo do metano, que é bem parecido com o ciclo da água que a gente tem aqui. Então, através da chuva, você pode encher esses lagos. E depois, esse trabalho meio que complementa o outro. Por quê? Porque esse lago desaparecer depois, ele enche e depois ele desaparece. E ele ter a mesma composição dos grandes corpos de líquido, dos mares e dos oceanos, os pesquisadores concluíram que existem sistemas de cavernas subterrâneas em titã. Ou seja, basicamente é assim, a chuva vai lá, enche os pequenos corpos, os grandes mares, os grandes lagos, os grandes oceanos ali de titã, através das cavernas, acabam drenando esse metano dos pequenos corpos e vão se enchendo. Então, enche o pequenininho, der drenado aquele líquido e enche os corpos maiores. Olha que coisa muito interessante. Todo esse sistema, os pesquisadores falaram que esse sistema de caverna é algo bem parecido com o que a gente tem aqui na Terra, os sistemas cásticos, que a gente chama na geologia, e isso eles acham que tem também em titã. Por isso, e por muito mais coisa, é que os pesquisadores querem que a NASA aprove no meio do ano, vai ser no meio do ano agora, a rodada final aí, a missão chamada Dragonfly. Eu já trouxe aqui para vocês. O que é a missão Dragonfly? É uma missão destinada a titã, mas uma missão exclusivamente para estudar titã. Por que exclusivamente para estudar titã? Como eu falei, quando a Cassini passou, então tinha vezes que ela usava um equipamento, tinha hora que ela usava outro equipamento, o ângulo do sol era diferente, o tipo, o ambiente ali estava todo diferente, e tudo isso influencia nas medidas. Você consegue trabalhar os dados, você consegue processar esses dados, porém você tem uma incerteza ali, você tem um erro que pode acabar interferindo no que você está fazendo. Se você tem uma missão dedicada a titã, ou seja, um instrumento, vai lá para estudar titã, isso aí é muito mais interessante, porque ele vai estar ali, ele vai estar medindo também todo o ambiente, então ele vai saber como que é, e ele vai usar sempre o mesmo equipamento para poder estudar os lagos, os oceanos e os mares de titã. Por isso que agora, no meio do ano, tem a rodada final de dois projetos, um é o Dragonfly, para ir para titã, e o outro é o Caesar, para estudar um cometa, estão esses dois na final. Vamos ver qual deles que vai ser escolhido. Existe uma grande comoção, uma grande pressão, até podemos dizer assim, se bem que estudar cometa também é muito importante para a gente entender o lance da vida, da água na Terra e tudo mais, porém, titã, por ser um satélite muito interessante assim, tem grande chance do programa Dragonfly que vai ser aprovado. Na verdade, tem meio a meio, né? Aí fica a nossa torcida. Para qual projeto você está torcendo? Eu, eu, para falar a verdade, gosto muito dos dois, tá? Tanto estudar cometa, como estudar titã, seria realmente algo sensacional, se bem que titã também, a gente podia, cometa a gente já teve, né? A Roseta e tudo mais, titã tem uma missão exclusiva para ele, realmente seria sensacional. Então, está aí os lagos fantasmas e as cavernas de titã que ligam os pequenos lagos aos grandes corpos de metano do satélite, dois trabalhos publicados na Nature Astronomy e esse era o vídeo que eu queria trazer aqui para todos vocês. Como vocês sabem, o jabá agora é no final do vídeo. Então, pessoal, domingo encerram-se as inscrições no curso de Marte da Academy Space. Vou deixar o primeiro link aqui na descrição, tem tudo bonitinho, você entra lá, você vai ler tudo, tem toda a emenda, tudo que vai ser tratado durante o curso. Semana que vem, começam as aulas, tudo que você sempre quis saber sobre o planeta vermelho. Tá? Vai ser retratado nesse curso aí, vai ser um curso muito legal da Academy Space, primeiro link está na descrição, então aguardo todos vocês lá, vão lá, deem uma lida, deem uma olhada, tem tudo ali explicadinho, bonitinho, para todo mundo. O segundo recado é sobre a Space Today Store. A loja está com uma promoção no frete, o pessoal sempre reclamou no frete, então agora, se você comprar três camisetas, ou o valor equivalente a três camisetas, o frete é grátis para o Brasil todo, então você não paga frete. Isso aí é muito importante, porque o frete, realmente, ele acaba sendo, às vezes, muito caro. E lá na loja, tem os dois kits, que é uma camiseta da NASA com o logo The Warm, com porta-chave, e o logo tradicional, o logo atual, no caso da NASA, também com porta-chave. Então, corra lá, spacetodaystore.com, segundo link na descrição. E, para terminar os recados, tem um botãozinho aí do YouTube, para você se tornar membro do canal. Fica tornou membro, manda um e-mail para spacetodaysite, arroba gmail.com, que você vai ser incluído no grupo dos apoiadores do Space Today, nós acabamos de montar o grupo no Telegram. Então, quando você mandar e-mail, eu te mando o link para você entrar no grupo do Telegram e fazer parte. O pessoal lá conversa, é muito legal, é uma nossa troca ali e o bate-papo que tem, realmente é sensacional, uma comunidade muito interessante da gente bater papo. Então, está aí o botãozinho, lembrando que isso vale para o patreon.com barra Space Today e para o apoia.c barra Space Today. Lembrando também que o pessoal ali nos grupos, no grupo de apoiadores, tem spoilers do que está acontecendo e tem também conteúdo exclusivo, vídeo exclusivo para quem é apoiador do canal. Feito? Feito dados recados, feito jabá, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, põe tudo no peito do like, isso ajuda para caramba o vídeo canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber, tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Sérgio Sacani Legenda por Sônia Ruberti